Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou responder alguns inscritos que me pediram para indicar um supressor para 9mm de carabinas de pressão. Não sei se servem armas de fogo, mas vou falar aqui para vocês o que você encontra e eu tenho um. Já está lá, você vai precisar do aplicativo do AliExpress, tá bom? Eu já salvei aqui no meu carrinho. Veja, se você vai comprar um supressor para arma de ar comprimido 9mm, você tem que prestar bem atenção na rosca que você vai comprar. Geralmente as roscas são de meia polegada, 20 fios, unif, tá bom? Muita gente vai perguntar sobre a legalidade disso aí. No Brasil não é proibido supressores, porém são restritos para armas de fogo, tá? Você precisa de autorização para ter supressores para armas de fogo. Para armas de ar comprimido não tem restrição. Mas como esse produto é todo de aluno, o exército pode entender que sim, você vai usar uma arma de fogo. Então eles podem realmente reter isso ou confiscar isso, mas geralmente não faz, tá? Pelo menos eu tenho recebido todos os supressores que eu tenho comprado. Mas se você pode perder, sim, isso fique claro aqui, tá bom? Vamos lá, mas o que interessa é isso aqui, tá? Aqui o supressor, ele tem 6 polegadas de comprimento. Ele é vendido com fio de óleo na China, por isso geralmente chega no Brasil. Mas vamos lá, vem todos esses parafernálios, mas nada disso aí interessa, a não ser isso aqui, isso aqui e essa arruela aqui ou essa porca, tá? Ó, tem 6 polegadas de comprimento, rosca de meia polegada de 20 fios, muito importante prestar atenção nisso. E essa aqui é a parte interna que é feita toda de alumínio, tá? Toda em alumínio, muito bacana isso aqui. Então vamos fechar aqui. Como ele é vendido como filtro de óleo, de combustível ou de coisa, então você vai achar ele só assim mesmo. O frete é grátis aqui para o Brasil, então, olha, R$109,52 é muito barato. Ninguém consegue fazer um supressor desse daí por esse preço aqui no Brasil. É inviável, ninguém consegue. É um supressor todo em alumínio, bem trabalhado. Eu tenho um, ele não abafa 100%, ele não abafa 100%, mas ele mascara bem, ou seja, Ou seja, ele abaixa uns, ele mascara, ou seja, aquele estouro grande que ele dá, sem o supressor, ele não dá um estouro grande, ele simplesmente mascara, não parece que há um disparo, tá? Então vamos lá, onde vi, o carro é da China, então tá aqui da China, já tá lá adicionado no meu carrinho, não precisa adicionar de novo. Detalhes, tá aqui, ó, ele é vendido, como eu falei para vocês, tá? Como filtro de combustível, tá bom? Ele é um armadilho, então aqui na descrição dele não fala nada que é um supressor, ele fala que é um filtro, tá bom? Se você pagar no cartão de crédito, que eu recomendo, PicPay, ele vai pagar 6 parcelas de R$13,62. Nossa, é dado, literalmente é dado, tá? Diz aqui um cliente brasileiro, vamos ver se a gente abre isso aqui, ó. Ó, teve 5 clientes brasileiros, os 5 deram 5 estrelas, ó, 5 estrelas, 5 estrelas, só um que deu 4 estrelas, não sei por que o outro também deu 4 estrelas. Deu tudo certo, teve um aqui, ó, entrega, boa entrega rápida, antes da hora gostei muito, gostei muito, tudo certo, ok. Tá bom, vou explicar que foi útil essa informação para mim, né, então é isso aí. Vamos ver mais algumas coisas aqui. E, ó, lembrando aqui, características técnicas dele, ó, resistente, material feito em alumínio, de qualidade, é uma peça sólida. Confiabilidade, menos peças móveis e móveis, ótimo para filtro de combustível. Não fala nada, né? É, nada com nada, esse segundo a descrição. Bom, terceiro, fácil de desmontar e limpar, realmente ele é muito fácil. Há dois tamanhos para escolher, o produto é forte e durável e é um bom filtro de combustível de gasolina. Aqui, ele está falando o seguinte, como existe dois tamanhos, ó, tem o tamanho de 6 polegadas e o de 10 polegadas, que é opcional, tá? Então, você deve escrever lá, se você quer o de 10 polegadas, que vai dar mais ou menos 25 centímetros, 26 centímetros, tá? É um elemento único, a extremidade e a abertura, né, notas, tá ali, ó, algumas coisas referentes, né? Aqui ele está mostrando fotos de 6 polegadas, mas realmente existe um de 10 polegadas, tá? Então, lá, comprar agora, vamos lá no meu carrinho, continue, vamos lá no meu carrinho, tá ele aqui, comprar agora, continuar, tá aqui, então, você escolhe o endereço que você quer entregar e você consegue parcelar aqui em 6 vezes de 18 reais e 25 centavos, tá bom? Então, frete grátis para o Brasil, é só clicar em pagar 110 reais, mesmo que ele funcione só 50%, ainda vale a pena ter um supressor desse, tá bom? Na descrição do vídeo está o link do supressor para 9 milímetros, tá? Se você deseja para 5.5, pegue outro, que você vai ficar mais feliz, esse aqui é mais indicado para 9, tá bom? Muito obrigado e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma